Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer e hoje é dia de cumprir um desafio super especial. Um dos mais difíceis do canal. O Lucas me desafiou a fazer a maior Nuff e a mais forte do mundo. Como vocês sabem, os meninos, eles se mudaram para uma nova casa e tudo ficou muito confuso. A produção, as gravações, os efeitos especiais. Gente, a gente ficou num corre-corre gigante. E agora que já está tudo organizado, o meu canal volta com força total. E agora a gente vai testar a Nuff antes de levar lá para o Lucas. Mas antes do teste, gente, olha como foi feito todo o processo para a fabricação dessa Nuff. Foi incrível! Gente, o processo demorou mais de uma semana. Gente, esse vídeo merece muito, muito, muito like para eu saber se vocês gostam dessas invenções malucas. Então não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu joinha, valeu? E é isso aí, gente. Olha como é que está ficando. Essa parte é a parte do interior dela. Aqui é por onde vai sair o ar comprimido, o CO2. Ele vai vir por essa mangueira. Aqui é o gatilho que libera ele. Ó, aqui libera. Porque essa válvula aqui é a válvula de pressão. Toda a pressão que vai expulsar ela vai estar só dentro desse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Só esse pedacinho aqui que vai ter a pressão. Eu abro a válvula, fecho a válvula e tudo que você vai ouvir é o que está comprimido só nesse pedacinho de cano. A pressão vai estar aqui dentro que vai cuspir a bala. E aí a pressão vai estar dentro do cano e a bala vai entrar aqui, ó. Olha lá, olha lá. Aqui é o corpo da nossa Nerf. Olha lá como é que ela está pegando forma já. Aqui eu coloco os lacres para poder segurar na posição. Depois que eu aparafusar tudo, eu tiro. Aqui, ó. Olha o gatilho aqui. Tá certo? E é isso aí. Vamos continuar a montagem aí. Eu gosto muito desse tipo de porca aqui para madeira. É só você bater. E aí quando você passar o parafuso pelo outro lado, ela vai apertar. Show, né? Gosto muito de usar esse tipo de porca. E é isso aí, gente. Depois de serralho e chá cortar, o nosso gatilho está pronto. Olha como é que ele funciona. Valeu? Gostaram da menção no plastia? Olha como ela está ficando. Olha aqui o gatilho. Aqui é o batente do gatilho. Para não deixar ali até o final, ó. Aqui eu vou botar agora um reforço. Para ela não ficar mole assim, ó. Agora vai vir o reforço. Ih, está ficando muito valeira. E é isso aí, gente. O esqueleto está todo pronto. Agora é hora de deixar a nossa Nerf bonita, hein? Olha só o tamanho dessa Nerf. E agora, se prepara para cortar. É isso aí, gente. Já estamos na montagem. Olha como é que ela está ficando, hein? E agora é o quê? Porrada no jumento, hein? Será que eu consigo com três marteladas? Vamos ver. Uma. Duas. Errei. Quatro. Ah, garoto. E é isso aí, gente. Agora eu vou fechar ela. Eu resolvi fechar com EVA. Por quê? Porque eu fiquei com medo dela ficar muito pesada. Então, e assim eu dou um jeito dela ficar um pouco mais leve. Porque olha lá. Gente, na boa. Ela está toda feita em madeira, a estrutura dela. Aqui eu já dei um acabamento. E daqui a pouquinho ela está pronta para atirar. Só acompanhar o formato da Nerf. Já fiz aqui do outro lado. Olha como está ficando a nossa Nerf. Rapaz, agora é só alguns detalhes. Aqui, olha. O gatilho. Está aqui. Aqui é o cilindro. Olha lá. Aqui, eu vou só abrir a pressão. Vai ficar dentro desse caninho aqui. Toda a pressão que está jogando o dardo fora é só a que vai ficar nesse palmo aqui só de cano. É só a que vai ficar nesse palmo aqui de cano só. Aí, olha lá. Olha como é que o gatilho lá funciona. Pum. Ele abre essa válvula aqui. Enche o cilindro. E olha lá. Dispara o nosso dardo gigante de espuma. Olha lá. Aí, olha. Como é que vai ser? Olha o barulho. Ah, garoto. E agora, vamos para os últimos ajustes. Que, como eu tinha dito para vocês, a estrutura externa dela, está vendo? O acabamento, eu fiz em EVA e espuma. Eu ainda vou dar uma colorida aqui para poder ficar certinho. Está certo? Eu ainda vou dar o acabamento. Por quê? Porque ela já está muito pesada. Só o cilindro pesa mais de 5 quilos, tá? Fora as partes de madeira, toda a estrutura dela, os canos. Então, eu tive que botar EVA porque senão ia ficar muito, mas muito pesado. Aqui, a gente usa super cola. Eu gosto de usar ela em gel. Apesar de demorar um pouquinho mais para secar e prender, ela não faz tanta sujeira. E agora, para a gente dar um efeito de bandana no EVA, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar ele todo. Ó, faz um rolinho assim. Olha lá. Deixa eu sair um pouco do ar. Aí, ó. Bem quente. Olha aqui, ó. Vamos lá. Estica e torce. Ó. Estica e torce. E aí, espera esfriar um pouquinho. Olha lá. Olha como é que fica. Chegando aqui no Lucas, gente, só um recadinho para vocês. E se você é menor de idade, peça ajuda aos seus pais para fazer qualquer uma das nossas loucuras. Eu sou técnico de efeitos especiais, então eu estudei para caramba para poder fazer essas maluquices que a gente faz aqui. Então, se você é menor de idade, peça ajuda aos seus pais antes de fazer loucura. E é isso aí, gente. Chegamos aqui num lugar um pouco mais vazio, lugar mais ermo, para a gente poder fazer o teste da NERF. Chegamos a ela aqui atrás. Ah, moleque. Tem que dar certo, hein. Então, vamos lá, gente. Caraca, isso é muito pesado. Bala. Cara, eu estou muito ansioso para testar ela. NERF carregada. Vamos liberar o gás. Opa, estava aberto. Estava aberto. Estava aberto. Por isso que não pode ficar ninguém na frente da bala quando a gente carregar. De novo. NERF carregada. Vamos lá, hein. Abrindo com porta. Primeiro tiro da NERF. Nossa senhora. Cara, olha onde o carro está. Olha onde a bala foi. E a gente não usou a força completa da NERF, valeu? Então, já sei com quem eu vou testar. O que tu acha, Luiz? Eu já sei até quem é. Cara, olha só. É o especialista em NERF. Faz o seguinte. Vou no especialista em NERF. Corre no canal do Lucas que vai ter a parte 2. Só que vai estar lá no canal dele. Gente, vamos embora para a casa do Lucas. Para mais criações malucas que nem essa, cara. Se inscreve no canal. Deixa o seu like que é muito importante para saber se você gostou desse tipo de vídeo. Me siga no Instagram e um abraço para vocês. Caraca, eu estou doido para testar.